Corrida de rua é muito importante pra mim. Eu não me vejo vivendo sem praticar o esporte, mas... Meu nome é Antônio Carlos da Cruz de Jesus, mais conhecido como Antônio de Jesus ou Carlinhos de Jesus. Sou coletor de lixo em Campinas, e além de coletor de lixo, eu sou atleta de rua amador. Então a corrida de rua transformou minha vida radicalmente. Sinceramente, eu acho que nem vivo, eu estaria mais. Vem, Deus, que Ele é justo. Em fevereiro agora, eu vou fazer 21 anos de coletor de lixo. Eu peguei amor pelo que eu faço. Eu amo, eu amo. Eu amo de verdade mesmo o que eu faço. Minha mãe... Coitada. Minha mãe é uma guerreira. Minha mãe... Sem... Sabe, eu não tenho palavra pra descrever o quanto ela significa pra mim. Minha mãe... 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 não possa te ajudar, mas o que falta pra nós é humildade. Mas eu não trabalho só pelo salário, eu faço, eu sou coletor de lixo, por amor, é minha profissão. É minha profissão. Vai! Tchau, obrigado! Vai! 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 Eu não conhecia droga. Eu não conhecia droga nenhuma. Até que um dia, um colega de serviço chegou em mim e falou pra mim assim, trouxe um negócio pra nós hoje. Só que ao invés de eu falar pra ele que não, fiquei com vergonha, cara. E eu fui e mandei. em 2015, sem experiência nenhuma, sem dormir, eu fiz os 10 km da corrida integração pra 38 minutos. E na hora que deu a largada, eu corri e cheguei na frente de todo mundo. lá vem o primeiro colocado, é o Antônio. Foi ali que eu comecei a ver que a minha vida podia mudar, que eu poderia ser uma pessoa melhor do que eu era. E daí pra cá eu comecei a conhecer o Dr. Dário. Todas as corridas na região de Campinas que eu ia, ele tava presente. Ele deu atenção pra nós, cara. Isso que fez eu pegar esse carisma por ele. E através desses eventos aí, eu mudei minha vida radicalmente. A corrida que mais marca na minha vida e que eu, tipo assim, eu faço questão de falar pra todo mundo, é a Corrida do Distrito do Campo Grande. Carlinhos, você sabe que a Corrida dos Distritos foi uma iniciativa muito legal, né? Porque não existia corrida de qualidade na periferia, não é verdade? Verdade. Eu fico muito feliz da Corrida dos Distritos ter sido ponto de virada pra você. É, Carlinhos. Olha, parabéns, parabéns pela sua vitória. Não nessa etapa que é fundamental, mas a vitória na vida, como atleta e como pessoa. Parabéns. Uma pessoa de caráter, uma pessoa, sabe, uma pessoa humilde, uma pessoa que não menospreza ninguém, entendeu? Ele não tem divisão de classes, pra ele todo mundo é igual. Através da confiança de outros na minha pessoa, eu passei a acreditar em mim. E o esporte, ele muda a vida, ele transforma radicalmente. Radicalmente mesmo.